A Volkswagen Auto Europa é uma unidade produtora de automóveis, somos responsáveis por 1.6% do PIB em 2018 e 5% do boom de exportações. Em termos internacionais, somos um parceiro estratégico e confiável do grupo Volkswagen. Foram, obviamente, os cursos de fabricação, a tradição industrial da região de Setúbal, mas também a localização próximo do Porto de Setúbal, que permitia o rápido e fácil escoamento de produto acabado para os mercados destinos. A qualidade dos nossos colaboradores é fundamental para a nossa operação e é um fator diferenciador. São pessoas com formação tanto em Portugal como nas várias unidades do grupo e cujo trabalho é reconhecido não só dentro da marca Volkswagen como em unidades de marcas do grupo. Sem os nossos fornecedores não construiríamos 900 carros por dia, just-in-time, com um elevado grau de sincronização entre a nossa cadeia produtiva e a dos fornecedores e com os padrões de qualidade que temos. Ou seja, dizendo de forma muito simples, sem fornecedores, sozinhos, não seríamos nada. O modelo mais emblemático é o Volkswagen de Rock. Foi um carro que lançámos em 2017. É um modelo de grande volume no novo segmento, os SUVs de média dimensão. A fábrica foi, durante 25 anos, conhecida como a fábrica do MPV. Neste momento, somos a fábrica do SUVs. Quanto a mercados, nós produzimos para todo o mundo, exceção do mercado americano e do mercado chinês, que tem o seu próprio T-Rock. Nós atuamos, a nível do desenvolvimento de produto, numa fase muito preliminar de projeto, para ajudar os nossos colegas de Engenharia e Design a tornar o produto fabricável. Contudo, as fábricas têm algum grado de autonomia no desenvolvimento de soluções inovadoras para otimizar os processos produtivos e torná-los mais produtivos, mais eficientes. Não só em termos de processos produtivos, não só em termos de eficiência, como também em termos ambientais. A Auta Europa faz parte de uma rede de 122 fábricas que o grupo tem em 4 continentes, no qual estamos, em algumas delas, a lançar vários produtos que já vão em conta dos novos conceitos de mobilidade, nomeadamente a mobilidade elétrica e, portanto, mais cedo ou mais tarde, a Volkswagen Auta Europa sai incluída na rota de eletrificação do portfólio da marca e do grupo Volkswagen.